Uma curiosidade positiva sobre Sandy é o seu compromisso com causas sociais e ambientais. A cantora é conhecida por seu engajamento em diversas iniciativas filantrópicas, apoiando organizações e projetos que visam melhorar a qualidade de vida de comunidades carentes e promover a preservação do meio ambiente. Além de seu talento musical, Sandy também se destaca como uma figura pública, que utiliza sua influência para fazer o bem e criar impacto positivo na sociedade.